Rio Negro e Solimões, quinta parte, contando a história aqui da dupla sertaneja que ganharam muitos discos importantes entre suas vendagens participaram de programas Domingão do Faustão, Ratinho, Raul Gil, Hebe Rio Negro e Solimões já alcançaram a impressionante média de 26 shows por mês arrastando multidões de até 50 mil pessoas em turnês nacionais os maiores índices de público passam por cidades como Brasília, Londrina Americana, Uberlândia, Franca, Barretos e entre os principais sucessos da dupla temos ali Pião Apaixonado, de São Paulo a Belém, Frio da Madrugada Sei que você quer voltar De São Paulo a Belém, Bate o Pé na Sola da Bota De bem com a vida, vida de cão Tem alguma coisa aí pra eu beber? Lembra, né? Entre diversas outras canções que faz dessa dupla carinhosa e bem irreverente que é o caso do Rio Negro, parece-me um pouco mais sério mas o Solimões bem mais divertido e consegui emplacar nos tempos de hoje a canção também o cowboy vai te pegar e muitas produções associadas ao grande Toninho Mesquita um dos grandes produtores aí da música sertaneja que também lembra Emílio Eduardo e entre outros ali da região e gente, essa foi a quinta parte falando de Rio Negro e Solimões e que tal falar de você? fazer um vídeo falando da sua vida modificando a sua vida, a sua história o que você acha? olha, simplicidade natureza apaga a luz acende a luz e você tá aqui no meio da natureza fazendo vídeos e sobrevivendo não vivendo e muito bem disso um abraço a todos estamos conectados já falei pra você